Em 1932, São Paulo se levantou para exigir que se cumprisse a Constituição do país. Foi a Revolução de 1932. Fora de São Paulo, a propaganda, você sabe que quando uma pessoa ou um fato ou um Estado, um país, tem uma determinada força, uma determinada qualidade muito intensa, muito forte, faz-se propaganda dizendo que é exatamente o contrário. E o que se aprendeu, e o que eu aprendi, porque eu não nasci em São Paulo, o que eu aprendi foi que São Paulo queria se separar do Brasil. É o que se aprende em vários estados. E São Paulo queria se separar. E, na verdade, foi exatamente o contrário. São Paulo estava defendendo a integridade do país ao exigir que se cumprisse, o Getúlio Vargas, que estava então numa ditadura, que ele cumprisse a Constituição. E aí eu fiquei várias vezes pensando, e se isso acontecesse de novo? Que, novamente, São Paulo levantasse armas e tivesse que lutar contra o Rio de Janeiro, onde eu nasci. O que eu faria? E ninguém aqui tem dúvidas. Todos sabem que São Paulo me acolheu de uma forma muito intensa, muito emocionante. Esta é a minha terra. Eu posso ser nascido noutra, mas esta terra me acolheu e me reconheceu. E eu disse, não uma, disse várias vezes, que se entrássemos em luta, eu lutaria por São Paulo, daria a minha vida com satisfação por esta terra. Isto é lealdade. É a lealdade em que você retribui, em que você pode dar a sua vida, o seu sangue, ou pelo menos a sua vida, o seu tempo, o seu trabalho. Lealdade é uma das qualidades mais nobres, mais bonitas do ser humano.